O que a Aricanduva, Formosa e Carrão Quer, a Prefeitura faz? Por meio da SP Obras, estamos trabalhando na contratação das obras de implantação do BRT Aricanduva. Com 13,6 quilômetros de extensão, o empreendimento irá se estender desde a Radial Leste até o Terminal São Mateus, contemplando os moradores dos distritos. Para atender a população com total conforto e agilidade, o BRT contará com passeios acessíveis, cobrança antes do embarque, faixas de ultrapassagem nas paradas, além de muitas outras novidades que vão beneficiar mais de 290 mil passageiros por dia. E também estamos empenhando todos os esforços para conter as áreas de risco na região. A recuperação das margens dos córregos na Travessia Simão Bale e na Avenida Aricanduva garantem a segurança e a tranquilidade das comunidades do entorno. Executados pela CIURB, os serviços serão concluídos já no segundo semestre deste ano. E não para por aí! Para proporcionar o bem-estar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, as unidades educacionais do território estão recebendo diversas melhorias, como o Célvila Formosa, que está passando por uma reforma e revisão de toda a estrutura interna e externa, além da revitalização do conjunto aquático. Com investimento de R$ 40 milhões, três escolas já receberam uma nova cobertura de quadra, outras seis unidades foram reformadas, enquanto que 14 manutenções estão com obras em andamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto